A coordenadora do ProUni no Unifeg recebe a partir de amanhã a documentação dos candidatos convocados em segunda chamada. Ela conta que das 42 bolsas de estudo oferecidas inicialmente, 24 já foram preenchidas. 24 candidatos foram aprovados, eles comprovaram as informações e 18 foram reprovados nesta primeira chamada. Do total de bolsas oferecidas pelo ProUni, seis são para o curso de administração, cinco já foram preenchidas e sobra uma para a segunda chamada. De ciências contábeis eram oito e restaram três. Ciência da computação ainda oferece uma bolsa. Para publicidade e propaganda ainda restam duas. Do curso de direito restam quatro das dez vagas oferecidas. Em engenharia civil eram sete vagas e ficaram duas para a segunda chamada. Para fisioterapia eram três vagas e apenas uma foi preenchida. Filosofia continua com uma vaga aberta. Serviço Social preencheu em primeira chamada a única bolsa disponibilizada. E finalmente para o curso de Química Industrial estavam previstas duas vagas, mas nenhuma foi oferecida porque não houve formação de turma. Dois candidatos foram reprovados por não formação de turma. Então o saldo das dezesseis, elas serão disponibilizadas agora na segunda chamada. Ainda segundo Daniela, os motivos para o não preenchimento de todas as bolsas em primeira chamada são variados. Dois, a gente pôde observar que eles já são beneficiados com uma bolsa ProUni. E cinco foram reprovados por dois motivos. Quatro por renda. A renda não... eles não conseguiram comprovar a renda per capita no limite de um salário mínimo e meio, tá? Por pessoa. E um candidato, ele já é aluno de um outro curso. Como ele foi pré-selecionado na segunda opção do curso que ele se inscreveu, ele não teve interesse e, portanto, não retornou para apresentar o restante da documentação. Os candidatos convocados em segunda chamada têm até o dia 15 para comparecerem nas instituições e apresentarem a documentação exigida. O alerta é para os alunos consultarem, né? Porque agora no dia 7 de fevereiro já sai o resultado. E a partir do dia 8 até o dia 15 de fevereiro, eles têm para estar comparecendo na instituição para comprovar as informações declaradas. Quem já garantiu a bolsa agora deve ter um bom desempenho acadêmico para mantê-la até o fim do curso. Para se manter no programa, né, ele precisa ter um aproveitamento de 75%. Então, todo início de semestre, nós realizamos, né, de acordo com a liberação do próprio sistema do ProUni, nós realizamos a renovação da bolsa. E nesta renovação, nós fazemos uma avaliação se o aluno obteve o aproveitamento acadêmico de 75%. E aí